Em cada canto do mundo tem um gaúcho a pelear Emprendedor por essência, guarda a alma da querência nos caminhos onde andar Gente debota e bombaixa, que em seus sonhos se abraça Fincando estacas, povoando regiões, cultivando plantações Seguem com fé e muita raça, vão mundo afora desbravando cada chão Vai na garupa, o churrasco e o chimarrão Nossa bandeira tremulando pelas trilhas Guardando sempre a nossa saga farroupilha São novos tempos, novas terras, novos sonhos Mas segue vivo aquele velho ideal A nossa chama que se espalha em outros pagos Vai a pé, vai de a cavalo e pela rede social Gaúchos sem fronteiras, vão abrindo porteiras E seguem a fazer revolução Gaúchos sem fronteiras, vão vencendo barreiras O sul seguindo em cada coração Gaúchos sem fronteiras, vão abrindo porteiras E seguem a fazer revolução Gaúchos sem fronteiras, vão vencendo barreiras O sul seguindo em cada coração Vão mundo afora desbravando cada chão Vai na garupa, o churrasco e o chimarrão Nossa bandeira tremulando pelas trilhas Guardando sempre a nossa saga farroupilha São novos tempos, novas terras, novos sonhos Mas segue vivo aquele velho ideal A nossa chama que se espalha em outros pagos Vai a pé, vai de a cavalo e pela rede social Gaúchos sem fronteiras, vão abrindo porteiras E seguem a fazer revolução Gaúchos sem fronteiras, vão vencendo barreiras O sul seguindo em cada coração Gaúchos sem fronteiras, vão abrindo porteiras E seguem a fazer revolução Gaúchos sem fronteiras, vão vencendo barreiras O sul seguindo em cada coração Gaúchos sem fronteiras, essa canção que é uma homenagem A todos os gaúchos que andam pelo mundo Do Iapoque ao Chuí, de Nova Iorque ao Japão Tem um gaúcho mateando e recebendo esse carinho Essa alegria e levando sempre a sua terra no coração Então, essa semana farroupilha é dedicada a eles Os gaúchos que fizeram e fazem a história do mundo Imigrantes que podem e que têm como prioridade levar a cultura do seu estado O orgulho da sua terra Muito obrigado a todos que estão incluídos nessa semana farroupilha Incluídos na comissão organizadora dos festejos de farroupilhas E me escolheram, mais uma vez, para fazer esse tema E representar toda essa gaúchada Semana Farroupilha 2020 É o Rio Grande que pede passagem Semana Farroupilha 2020